Música 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 Amém. 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 kami lhe porto a nosso chério antigo para nos oferecer, para de nos poderes morrer spirituais nós nos Bénissons o eternel para esta merveillez car il n'y a pas de hasard dans la vida, sendo todos aqui eu não sei se todos nós ainda se lembram as paroles da chorale torcas eu disse a mon frere rejean que o resumé de ma prédication era uma plaisir de nós seriam que nós vamos tentar o que nós queremos de nós a menina Senhor Celui-là que pode guardar a fé. Celui-là que pode guardar a fé em Deus. E que espere ter a fé. Celui-là que Deus busca. Oh, bem-aimado do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. L'homme, quando você se olha, ele vê que ele é presente. Ele pode falar sobre ele presente. Ele pode discutir sobre ele presente. Mas quando Deus te olha, ele não se arrête sobre ele presente. Ele olha o presente. E ao mesmo tempo, ele olha o seu futuro. E esse é aquele-là que eu vou te apresentar. Laisse-moi vous raconter uma pequena história. Isso se passa em RDC. E esse éterno é coitado. Mas há assim é um boquei, coitado. E você sabe que lá, há muita gente que aima ver a des plantações de café. Mas há um pai, mas há um pai, que havia dois filhos e ele havia também uma plantação ele era considerado como um pobre de seu coté mas a plantação lhe donnau o que ele precisava para viver ele era a causa de isso ele não havia ninguém mas há um colonel ele olha ele diz 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 ele ele diz ele diz ele diz ele diz e se vai ainda ao trabalho não há problema o mestre morre 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 e quando diz a mamãe que mamãe que o mestre é o mestre vinha de se encontrar a mamãe a emoji a ela ela é morte não há o mestre e quando o mestre morre o mestre morre o mestre morre minha família é maravilhosa que ele bota moco barriga para que ele por que ele está chegando simbitação ele se mete deba ele prenda a bíblia e quando ele abre sua boca para dizer meu bem-aim é amor e quando ele diz que ele é amor todo mundo se mete deba ele arrêta a predicação o é amor de Deus quando todos esses gente se trouvam e quando Askam namorar Deus manda isso o que seu Senhor este sonno mas o passado não yourself caminou pronto ele diz que dele o que him pucasse mas ele diz que ele está ele diz que ele está e é a mesma forma que os discípulos eles observam esse homem lá você sabe, toda semana eu me sinto uma pergunta esse homem tem feito com anos? ele disse que ele era com quando a gente procreve ! as se digo, a gente acorde vem esse homem que vem com gente entende a gente não dizem que a gente esse homem porque quando eles dizem que a gente quer dolor e crescer Somos vivos presentes Mas eles são de tua crise Tu é lá Tu é um set homem Que ele fez E são seus pecados São seus pecados Para que eles possam viver Para que eles possam viver Em outro termo Para que eles possam sofrer Para que eles possam sofrer Sim, quando nós temos a sofrência de nós Quando nós temos a sofrência de nós Nós vemos que eles possam ser presentes Nós dizemos que eles possam ser como nós queremos Porque eles possam ser presentes Mas isso que é cachado Você não sabe o plano que Deus vai para você Jesus diz que é verdade Você não vê que eles possam ser presentes Mas eu digo uma coisa Isso não é esse homem que tem pêchado Ou ainda seus pais Isso é a verdade Porque através de Deus Deus vai se manifestar Vem me dar o Senhor Você tem que ser? Eu não sei Eu não sei E o presente, a gente vai lá, mas não importa o que você está no eterno, porque o que há dentro de você, você não conhece nem o que você está no eterno. Você tem a vontade de ter a memória e a vontade de ter que você está no eterno. Mas é que através de você, a vontade de ter que você está no eterno. Quando você está na terra, você está no eterno. Depois de tantas anos, é só que você está no eterno. Esse dia, e também depois de ter ouvido a resposta, Jesus vai ter um pouco a salido. Ele forma a salido para o pôto. Ele faz esse pôto-pôto, e ele faz isso para o pôto-pôto. E ele faz isso para o pôto, e ele faz isso para o pôto-pôto. E o homem começa a morrer. E a minha bíblia me diz, quando ele passava um pouco de luta, Ele se pergunta, é que é ele ou não é ele? Ele diz que não, não, não. Ele diz que não, ele é ele. Ele diz que ele não é um pouco de luta. Ele é um pouco de luta. Ele é um pouco de luta. Ele não pode ser assim. Ele está entendendo. Ele diz que não, você se trope. Eu, eu, eu. o outro não entende e dizer não é falso viremos até o Senhor eu vou te dizer que o gente se poserá se eles a vir eles vão se perguntar se você ou é alguém que você está você que está passando você que está passando assim você que está passando ou é alguém que está passando quando você está Quando o respeito a palavra de Deus Quando nós somos dois pieds dentro da palavra de Deus Qualquer a situação que você pode conter Ele vai te reetablar Você vai ter reetablir Ele vai ter reetablir Ele vai ter que ser como os outros Ele vai ter que serão Mas você vai ter que serão Você pode dizer qualquer coisa ele vai ter que serão Eu estou pensando em conversas Usou quando c étaites concentradas Ele vai ter que serão concentrada Eu me disse, o que eu posso dizer? Eu estou pensando em conversas Vocês começaram a ter como três mensagens Nós nos termos de Instagram Tempem Tempem eu vou te quero dizer então eu vou te dizer ok é a ouvida Eu vou trabalhar na sua vida Para dar a 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 sua vontade Essa é a sua vida Você sabe que a gente diz E não pode falar que ela você Amém Amém Al fassin Merci beaucoup Nous disons grand merci à notre cher ancien Pour ce bon message Il lui fallut que je prépare les gens Parce que je sais qu'avec les décollages de notre cher ancien Si vous n'avez pas bien serré la ceinture au départ você riscava de subir as turbulências que a gente conhece quando a gente nós somos todos assagiados da palavra de nosso dieu cada um de nós se encontrava nessa palavra que Deus está com nós em este lugar e em seu dia a cada vez que Ele nos fala nós somos todos assurados que o povo é benigni que o Eterno vos benisse amém nós nos remerciemos muito por vôrre atenção particular nós somos arrivados à la fin porque eu senti que eles estão restando mais o irmão me disse que a coragem é sempre capaz então nós nos acordamos a paru a palavra de esperança a palavra de esperança e ambo e ambo e ambo a Amém. 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 Usambe mutima, usambe moyo wangi, yeh poa, shalache emelu kujimelu, usambe mutima, usambe moyo wangi, yeh poa, shalache emelu kujimelu. Yeh poa, zambi wangi, ukele na tuni tukulopa, usambe mutima, usambe moyo wangi, yeh poa, shalache emelu kujimelu, usambe mutima, usambe moyo wangi, Yeh poa, shalache emelu kujimelu, yeh poa, yeh poa, zambi wangi, ukele na tuni tukulopa, usambe mutima, usambe moyo wangi, yeh poa, shalache emelu kujimelu. Usambe mutima, usambe moyo wangi, yeh poa, shalache emelu kujimelu. Nous te bénissons ton beau Père Céleste. Nous te disons grand merci parce que tu nous as parlé. Tu nous demandes de rester dans ta parole parce que nous sommes dans ton plan. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, quelles que soient les difficultés, et que nous sachons que tu vas nous rétablir un jour. Au temps de mon Père Céleste, nous sommes venus devant ta face, chacun avec son problème et pour te soumettre. Sachant que, quand nous venons à toi, nous ne rentrons pas sans qu'il y ait solution à nos problèmes. Oui, tu sors de l'équerre. Tu vois ce que nous avons à te dire à ce moment. Accepte Seigneur que tout celui qui est venu en Céliez. Quand il va rentrer, qu'il aille raconter les merveilles, les miracles, les produits que tu as réalisés dans sa vie. S'il y a quelqu'un qui est en Céliez avec une quelconque maladie, j'aimerais qu'au sorti de Seigneur, que la personne ait témoigné qu'il ait guéri de sa maladie. Parce que toi, tu es au milieu de nous. Celui qui a, je ne sais pas quel problème, qu'il soit déjà en paix parce qu'il a déjà la solution à son problème. Celui qui cherche du travail, Seigneur, que tu lui donnes du travail, qu'il puisse aussi te louer, te glorifier. Peut-être que ce travail-là, qui fera ce que ta gloire, puisse s'éclater à ce niveau-là. Celui qui cherche aussi à se marier, pour accomplir ta parole, Seigneur, manifeste-toi pour que tes enfants puissent te louer et te glorifier. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il puisse se déverser sur vous des bénitions en abondance. Au nom de nos Seigneurs, sauver Jésus-Christ. Amen. Au nom de nos Seigneurs, au nom de nos Seigneurs, au nom de nos Seigneurs, Amém. Amém.